Ovo 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 Tio Seu Olho Que sou Misa Turem de tínquo sufri um dia Misa Turem de tínquo perdeu um bem Ei, ei, ei E me entassa com a estigma E perdata a sintima nem a cair foi da Com um pia quebrada difícil vá Por e trai bom amor Baby girl Não, não, eu não tenho flebri, babu Pero é droga que eu tinha que estar trepido, babu E cada dia que eu tinha que estar trepido, babu Eu tinha fiz, eu tinha um fluido na montagem de bobo Para mim vai e foi casa Pergunta da inspira que só diga em mim tá Em mim tá saco, sim, me cai estimado E perdata a sintima nem a cair foi da Amar em mim por assim, maria E a vida putra adiós de que mais e como merece a Amar em mim por assim, maria Agora não me conhecemos e agora não me cai estimado Amar em mim por assim, maria Amar em mim por assim, maria, wei Pra um campo, pra mim por a pai foi que Amar em mim por assim, maria Amar em mim por assim, maria, wei Amo, por assim, me dei cambio a minha vida Amar em mim por assim, maria, wei Não me contava a história, via, cai com o louco e caminou a sua vida Conscientemente, pero inconscientemente, meia Cambia a minha mente, pero bom, gostei Amar em mim por assim, maria, wei Amar em mim por assim, maria, wei Amar em mim por assim, maria, wei Amar em mim por assim, maria E a vida putra adiós de que mais e como merece a Amar em mim por assim, maria Amar em mim por assim, maria, wei Amar em mim por assim, maria, wei Amar em mim por tovar um brug, pa mi Guero, fa bo Amar em mim por peso, estret, no hora Ami te sober, so af, of que te ame Uber e assim, mi bebe Mi odia, piensari, bebo, mi No po para, controle, mare Dolopo, disperse, ma ne para, ding E sombre, oh! Amar em mim por assim, maria, mei Mas que dein tanto frubes, nin que bel Nang so, asa de outro bel Da beza, limbo bel Nang so, pero botel Ta o, copahel, tabu, cura Smel pa, bu, cura Anto, magkere, mi unico Da tacol, sao, ma caistimar O bespiso, cupido, tanta Faltom, tabor, com o caramba Mi sabor, buca hasta, ibaporto Mi alma, amur, ditampasta Amar em mim por assim, maria Amar em mim por assim, maria, Amar em mim por assim, maria, Que mais se cumpa merecer Mare-me por acima Não me conhecemos Que horas não me encais Mare-me por acima Mare-me por acima Lá um tempo Mare-me por acima Mare-me por acima